Perdão, façam o favor de me dizer Se viram por aí o velho faz Um tempo de aboebio e do prazer Assim um tudo ou nada já cansado Vesquinha, calça justa, uma sabada Chapéu, amarela e bota-baranca Eu vim aqui a trazer Uma guitarra Para ainda irmos hoje à Vila Franca Pois eu já porcorrei a fama inteira e não vi Subi ao bairro alto e ao charquinho tem o sal Já fui a madrugue, já corri para Lisboa E ainda se calhar para o velho derrubar Pois bem, vou até a moraria Que trastorno e que sombria A morama está agora E ali Nas vilas Do passado Já ninguém conhece o fado Ninguém sabe onde ele mora Eu tinha combinado ir hoje ao estoiro Os dois O mais o fado Ir de Tipoia O nosso batedouro pata-moiro Levou-nos à noite Para a Ramboia Se há no bacalhau como é costume Ali de Canjeirão e Banzão O fado O fado Que anda cheio do ciúme Fala-me desta vez ao combinar Pois eu já porcorrei a fama inteira e não vi Subi ao bairro alto e ao charquinho tem o sal Já fui a madrugue, já corri para Lisboa E ainda se calhar Passo para o velho Tem o bar Pois bem Vou até a moraria Que trastonha Que sombria A moeira Mas está agora E ali Nas vilas Do passado Já ninguém conhece o fado Ninguém sabe onde ele mora Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado